Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com esse vídeo pra mostrar pra vocês um aparelho, gente, que eu tenho amado ultimamente, sem dúvida nenhuma, foi uma das melhores compras que eu fiz até hoje que foi esse aparelhinho aqui que se chama Clarisonic. Vocês já devem ter ouvido falar do Clarisonic Mia, que muita gente usa, só que esse daqui é o Clarisonic Aria, que é o Aria, tá? A diferença desse daqui pro Mia é que ele tem três velocidades. Velocidade primeira pra pele sensível, a velocidade do meio é pra pele normal, a mista, e a velocidade de cima é pra pele oleosa. Por que que eu optei por este Clarisonic aqui e não pelo Clarisonic Mia? Eu optei pelo Aria, gente, porque ele tem a opção de pele oleosa. Essa aqui, então, é a caixinha dele. Ele tem... Aqui tá o nome dele, Aria. Eu escolhi a cor pink. Ele tem três velocidades, como eu falei pra vocês. Ele vem com um adaptador pra você carregar ele no computador, caso você queira ou você não tenha uma tomada pra carregar ele, então você pode carregar ele direto no seu computador. Você pode carregar ele com esse carregador aqui, onde você só encosta ele aqui na frente. Esse daqui é o carregador do Mia, tá? O Mia só vem com esse daqui. E aí, você liga ele na tomada ou, como eu falei pra vocês, liga no computador. Ele carrega em qualquer computador, né? Que é a entrada USB. Ou você coloca ele no stand, porque qualquer um que encostar aqui, olha, ele deixa de carregar. Tipo, se você tiver criança em casa, a criança chegar a encostar nesse aqui e aqui, pronto. Aí parou de carregar. Aí eles fizeram também a opção do carregador, que é uma base. Esse aqui, então, é o carregador, a base dele. Aí o que você faz? Você pega este fio aqui que veio nele, passa por aqui por dentro, que é o fio USB. E aí tem o buraquinho aqui, ó, pra você enfiar essa parte aqui. Aí ele vai ficar assim. Aí você vem com o seu Aria, põe aqui e aqui atrás tem um espacinho pro fio, olha, passar, tá? Aí fica assim, né? Põe assim. Aí põe pra carregar. Eu vou mostrar pra vocês agora como que ele fica quando carregando, tá? As luzes ficam piscando, como vocês estão vendo. Aí com essa cabecinha aqui do USB, você coloca aqui nesse carregador, né? Vou criar aqui. E liga na tomada e aí fica ele aqui na base. Ou você deixa ele na base, tipo, ao lado do seu computador, sei lá, se você estiver num hotel, alguma coisa assim. Tira isso aqui e põe essa cabecinha aqui USB direto no computador, tá? Então essas são as opções de carregar esse aparelho. E, gente, eu tenho a dizer pra vocês que a minha pele melhorou, assim, tremendamente depois que eu comprei esse aparelho. Eu comprei logo antes de eu ir pro Brasil, essa última vez que eu fui. E o meu cunhado usou, a minha irmã usou, a minha sobrinha usou, todo mundo usou e todo mundo amou. Só que qual é o único problema desse aparelho aqui? É o valor dele. Optei por ele, gente, porque eu tenho pele oleosa e eu queria algo que realmente funcionasse. Essa cabecinha aqui você pode trocar sempre. E ele limpa o teu rosto, gente, quando você tá com maquiagem, até sem maquiagem, ou com protetor solar, qualquer coisa. Ele limpa o seu rosto de uma maneira que você sai do banho sentindo que o seu rosto tá realmente limpo. Eu gosto de usar esse combo aqui, então, que é o sabonete líquido da Clinique, que é pra pele oleosa, que é o meu favorito. Eu amo esse sabonete aqui. Então esse daqui é o combo, o meu combo favorito. Amo essa dupla aqui. Coloco o meu sabonete líquido da Clinique pra pele oleosa junto com o meu aparelhinho Aria da Clarisonic. Gente, não tem nem como eu dizer pra vocês. A minha pele melhorou demais. Eu paguei nele, se eu não me engano, foi entre 200 e 250 dólares. E ele era 100 dólares mais caro que o Mia, que é a versão anterior dessa daqui. E o Mia só tem duas velocidades, como eu falei pra vocês. E esse daqui tem três. Ainda é considerado um valor caro. Com certeza foi um investimento, mas foi um investimento do qual, gente, eu fiquei assim, chocada com os resultados. Adorei mesmo. Uso ele, assim, na velocidade 3, né, que é a mais forte. Todo dia, antes de dormir. Não dizem que é pra ser usado na área dos olhos, tá, gente? Mas eu uso também. E remove maquiagem, assim, perfeitamente. Eu coloco uma velocidade um pouco mais baixa e passo na área dos olhos. E passo no resto do rosto com a velocidade 3. Ele apita três vezes, que é o período que você passa, você passa de um lado, aí ele faz pipi, aí você passa no outro, aí ele faz pipi, aí você passa no outro durante um período, daqui a pouco pipi. E aí você passa na zona T, aqui, nariz e queixo. Com certeza, se você tá à procura de um produto que realmente limpe a sua pele e que faça com que os produtos que você use na sua pele, no seu cuidado com a sua pele, assim, à noite, quando você passa algum creme, alguma coisa assim, no rosto, Esse produto, ele facilita também a absorção da sua pele desses produtos de beleza, que não são maquiagem, né, que são produtos de cuidados com a pele. Amei essa compra. Com certeza perdi muito tempo em não comprar esse daqui. Já usei vários outros que são, assim, de ir limpando o rosto, mais ou menos desse estilo aqui. Mas, gente, não encontrei nenhum que fosse realmente nesse estilo e que desse os mesmos resultados que esse daqui. Então, eu sou apaixonada pelo meu Clarisonic Area e não trocaria por nenhum outro mais barato, com certeza, porque ele realmente, ele deliver os resultados de um produto caro. Ele te traz realmente aquilo que você tá esperando, que é que a sua pele melhore. Se você tem muito problema com acne e tal, com certeza ele ajuda muito, porque eu também tenho. Eu tenho pele propícia a esse tipo de problema, que é acne. Então, Clarisonic, amo, amo de paixão, meu queridinho mesmo. Essa aqui é a demonstração da caixa mostrando. Aqui é a pessoa que colocou a maquiagem dos dois lados do rosto e o lado de cá, ela só lavou com a mão mesmo, com sabão. Então, esse daqui, esses foram os resíduos de maquiagem deixados na pele da pessoa sem ela saber. E ela achando que a pele tá limpa e, na realidade, tá com esses resíduos aqui. Então, pra vocês verem como é que fica muito mesmo, só lavando na mão mesmo. E aqui, usando o Clarisonic, o Aria e o Mia também, todos eles trazem o mesmo resultado, gente. Só que a diferença é que esse é mais pra pele oleosa, porque ele tem essa terceira velocidade, tá? Eu comprei o meu lá na Macy's, aqui no Millennium Mall, em Orlando. Com certeza, amei de paixão. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa resenha. Foi só mesmo pra mostrar pra vocês esse produto que eu tenho amado realmente usar. Ah, eu esqueci de dizer pra vocês, gente, a bateria dele é muito, muito boa. Tipo, desde que eu comprei, que tem... foi antes de eu ir pro Brasil, então tem uns dois meses, mais ou menos. Eu carreguei ele quatro vezes só. Então, e eu uso todo dia. Então, realmente, a bateria dele é muito, muito boa. Você não tem que se preocupar tanto em ficar carregando, tá? Se vocês usam esse aparelho, gente, ou o Mia, ou o Aria, ou qualquer outro, porque tem alguns também que são pro corpo, escreve aqui embaixo pra mim, ou escreve pra mim o que vocês fazem pra cuidar da pele de vocês, como que é o procedimento antes de dormir, pra tirar a maquiagem e tal. Vou adorar saber, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, não deixe de se inscrever. E se você não me segue nas redes sociais, não deixe de me seguir no Instagram, que é o arroba bem patricinha, e na fanpage do blog, que é o Bem Patricinha, no Facebook, tá bom? Ah, me segue lá no Twitter também. E apesar de não saber mexer no Twitter, sempre que sai algum vídeo novo, ou alguma novidade de qualquer coisa, que eu posto nas minhas redes sociais, eu posto também no Twitter, apesar de não saber responder, por lá e tal, tá? Mas é isso aí, gente. Obrigada por vocês terem assistido. Não deixe de visitar também o meu blog, que é o bempatricinha.com. Beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo. Mua! 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL